A menos de um mês das eleições, tem gente que ainda não sabe em quem votar. Tô em dúvida ainda. Tem que buscar, tem que pesquisar, eu ainda não defini qual seria meu voto. Eu tô assim, prestando atenção no horário político, né, pra ver, pra me decidir, tô em dúvida. Tem também quem está decidido a anular o voto. O político está desacreditado, né filha? Não achei um candidato assim que eu confiasse pra votar. Mas qual a diferença entre votar nulo ou em branco? Segundo o glossário eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o nulo é quando ele expressa sim uma vontade, a de anular o voto ao digitar um número inexistente. Mas na prática, votos nulos e em branco só são computados para fins estatísticos. O voto em branco, do ponto de vista da intenção do eleitor, a gente pode dizer que ele supõe, né, uma intenção omissiva em relação ao processo eleitoral. E o voto nulo é uma eleição, é uma postura de condenação do conjunto dos candidatos ou do processo como um todo. Mas do ponto de vista do efeito jurídico, o voto branco e o voto nulo para o tribunal eleitoral se equivalem. O voto em branco deixou de ser considerado válido a partir da lei das eleições de 1997. Até então, ele contava para o cálculo do quociente eleitoral, que divide o número de eleitores que compareceram ao pleito pelo número de vagas. Esse índice é usado para preencher os cargos do sistema proporcional, deputados e vereadores. Já o voto nulo não é considerado válido desde o Código Eleitoral de 1965. Historicamente, foi com os anarquistas que o voto nulo se tornou uma bandeira ideológica. Para eles, essa era uma forma de manter a própria liberdade, se recusando a entregá-la na mão de um líder. Os anarquistas sonhavam com uma sociedade organizada pelas pessoas, sem autoridades ou governantes. Já hoje em dia, há quem vote nulo como forma de protestar contra o sistema eleitoral ou contra os candidatos em disputa. Basta procurar na internet para encontrar dezenas de campanhas nesse sentido. Algumas criticam o fato de a vontade popular não ser suficiente para anular o pleito. É que mesmo quando mais da metade dos eleitores anulam o voto, o resultado é mantido. Só a justiça eleitoral pode anular um pleito, quando é comprovada alguma fraude, como compra de votos, abuso do poder econômico ou irregularidades com mesários e urnas. Se a vontade do eleitor for anular a eleição, existe uma campanha popular para anular a eleição, e que mais de metade dos eleitores vote nulo, pela jurisprudência do TSE, isso não anularia a eleição. Eu suponho que essa jurisprudência é resultado de um propósito de parte do Estado de ensejar a realização de eleições válidas, de não facilitar a hipótese de anulação de eleições. Obrigado. Obrigado.